Murela Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito WHS novamente, mais um hit envolvente, já sabe né DJ Baiano Man que produziu, mais um aqui explotiu Especialmente pras menina que gosta de dançada, Braga S tá lançando uma nova Esse é teu momento em melhorar, não há de você balançar a raba Chacoalha, chacoalha, ou chacoalha balança a raba Além de ser mó gostosa, essa mina é debochada Chacoalha, chacoalha, ou chacoalha balança a raba Além de ser mó gostosa, essa mina é debochada Só tá pra no vento sarrada nessa safada Só tá pra no vento sarrada nessas dano nada Só tá pra no vento sarrada nessas dano nada Só dá pra não ver de sarrada nessa safada Além de se remoga as torres, essas meninas é debochada Olha lá a Bahia Noem Como que ela debocha na cara da Zé Calcada WHS novamente, mais um hit envolvente, já sabe né Especialmente pras menina que gosta de dançada Braga S tá lançando uma nova Esse é teu momento em melhora Não há de você balançar a raba Chacoalha, chacoalha, ôi, chacoalha, balança a raba Chacoalha, chacoalha, ôi, chacoalha, balança a raba Chacoalha, chacoalha, ôi, chacoalha, balança a raba Além de se remoga as torres, essa menina é debochada Chacoalha, chacoalha, ôi, chacoalha, balança a raba Chacoalha, chacoalha, ôi, chacoalha, balança a raba Chacoalha, chacoalha, ôi, chacoalha, balança a raba Além de se remoga as torres, essa menina é debochada Quero ver geral acompanhando no bacinho assim, ó Só dá pra não ver de sarrada nessa safada Só dá pra não ver de sarrada nessas dano-nada Só dá pra não ver de sarrada nessa safada Além de se remoga as torres, essas menina é debochada Só tapa no vento, sarrada, nessa safada Só tapa no vento, sarrada, nessas dano-nada Só tapa no vento, sarrada, nessa safada Além de ser mó gostosa, essas mina é debochada Caralho, Baiano Man, que ritmo mesmo que é esse, hein? Olha lá, Baiano Man Como que ela debocha na cara da Zetalcada WHS novamente, mais um hit envolvente, já sabe né?